Boa tarde, boa tarde pessoal. Vambora tratar dos bichinhos, tratar das codornas, das galinhas. Já ficam ali esperando, olha. Não chegaram ainda, estão lá do outro lado. Bora lá, já eu volto. Colocar uma raçãozinha aqui pras codornas. Já tá cheio de ovinho de novo. As codornas que estão com os maixinhos. Já tem bastante ovinho. Olha aí. Essas aqui não tem macho e essas aqui também não tem macho. Estes três viveirinhos aqui, todas estão com macho. Três fêmeas pra um macho. Três fêmeas pra um macho. Olha quantos ovinhos já, ó. Dois, quatro, seis, oito, dez, doze, quinze, dezessete, dezenove, vinte e um ovinho já. Vinte e um ovinho. Já tem trinta ovos chocando lá com a galizé. Se entrar mais uma galizé, uma galizé choca aqui, eu já vou colocar esses ovinhos pra ela também. Se eu não me engano, já tem outra que o Claudinei tinha falado que tinha entrado. Já volto. Prontinho. As galerinhas aí, todas tratadas. Ração. Água limpa. Olha os ovinhos aí. Essas daqui estão devagar, viu? Acho que elas estão estressadas. Ou já passou da época de botar. Duas aqui tá botando e aqui acho que tinha três que estavam botando também. Acho que o Claudinei colocou juntas. Bora lá tratar das galinhas agora. Agora apareceram, olha. Vem tudo pra comer. Bora lá entrar lá dentro pra pôr água e tratar. Tá. Esse é o galo. É o rei do pedaço. Tem franguinhos, franguinhas aí crescendo. As galinhas maiores. E tem nossas galinzés. As que produzem mais ovos são as galinzés. Bora tratar então. Esses daqui são mansinhos. Esses daqui são mansinhos, ó. Eles foram... A gente ganhou eles da minha sogra, do meu sogro. Então, eles foram criados desde pequenininhos. Aí, eles são mansinhos. As galinhas já são bem aristas. Olha o tamanho desse já. Não sabemos quais são os machos ainda, nem as febras. Se ele for um macho, ele vai ficar um galo muito bonito e a gente vai deixar ele pra criar. Né? Oi, tá bravo? Vou lavar os coxinhos, porque tá bem sujo, pra trocar a água deles. Uma buchinha aqui, meia... Bucha ecológica. Bucha que eu colhi aqui no... O nosso recanto. Já aproveita, já molha a bananeira. Pronto, limpinha. Tem mais um aqui. Aqui dentro do galinheiro tem bananeira, um pé de amora que não produziu. A gente pôdou ela. E tem um pé de limão. Um pé de limão rosa. Ainda não produziu ainda também. Aguinha limpa. Olha aqui o pé de limão. Era bem pequenininho, ó como tá bonito, ó. Fica aqui dentro do galinheiro. As bananeiras. Esta bananeira é bananeira anã. Só que ela gostou tanto daqui, olha a altura que tá. Mas ainda não produziu, não deu caixo. E já vem com a filha aqui também. E deixa eu ver a neta. A neta. Então, no caso, temos que deixar três. Mãe, filha e neta. Tem um brotinho nascendo aqui. Mas esse aqui já tem que eliminar. Tem que cortar. E aqui é o pé de amora que não produz. Deve ser amora macho, né? Amora macho ela não produz. Então, a gente cortou, mas tá brotando de novo. E lá em cima tem uma moreira também que é aquela que produz. Mas tem que ir fazer poda. Aqui, comendo, ó. Elas estão lá em cima, ó. Aqui tem uma passarela. Olha lá. Aqui tem uma passarela que a gente fez. E tem um furo lá no muro. E o vizinho deixou a gente utilizar, né, ó. O espaço dele lá, ó. Aqui do lado. Então, elas fazem a festa lá. Tomam sol. Ficam pastando lá. Deixa eu sair daqui, porque senão elas não descem. Elas são arisca. Essas daqui são bonzinhos. A gente também joga couve pra elas, ó. Destrói tudo, ó. Só ficou os talos. Gosta de couve, que é uma benção. Aqui é o baldinho da ração delas. A gente compra em saco e coloca aqui no balde pra ir tratando. Uma ração caseira. Muito cheirosa. E é ótima pra elas botarem. Uma beleza. Agora eu vou tratar da galinzé que está chocando. Olha, esta é a galinzézinha que está chocando os ovos da codorna. Coloquei a agulha pra ela e uma raçãozinha. Olha quantos ovinhos lá que benção. Bora daqui, porque senão ela larga o ninho. Aqui tem os ovinhos de galinha. Vamos colher. Olha que benção. Aqui não tem. Aqui não tem. E aqui tem mais dois. Deixa eu pôr esses aqui. Com os ovinhos da codorna que eu já colhi. Esses ovinhos aqui não são galados, tá? O das codornas. Que elas ficam separadas, né? Vamos pegar mais dois ovinhos. Pronto. Colheita feita. Lembrando que os ovinhos galados das codornas estão lá, ó. Ficam separados. Aqui as nossas colheitas durante a semana. Esses ovos são das galinhas grandes. Esses ovos das galizés. E os ovos das nossas codornas. Muitos ovinhos, né? Aqui a gente não fica sem ovos. Então é isso aí, galerinha. O vídeo de hoje foi cuidando dos nossos bichinhos aqui do recanto. Ó, os ovinhos colhidos. Fiquem com Deus. Já curtem esse vídeo. Comentem, compartilhem. E não deixe de se inscrever no nosso canal. Beijos. Até a próxima.